O Centro de Uso Múltiplo do município de Irineópolis, no Planalto Norte catarinense, ficou lotado de agricultores de toda a região. Eles participaram da audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa para debater um projeto de lei de autoria do deputado estadual Sargento Lima, que faz alterações no processo de qualificação das folhas de fumo. Os agricultores reclamam que não participam deste processo e é nesta fase da negociação que o preço do produto é definido conforme a qualidade das folhas. Esse projeto é um projeto que visa melhorar as relações entre comprador e vendedor do fumo. Como ele prevê isso? Ele prevê fazendo a classificação dentro da propriedade. Isso otimiza inclusive o custo para a própria empresa. O proprietário tem maior liberdade para poder, aquele que plantou o colono, que plantou o fumo, tem melhor liberdade na escolha de preço. Isso é muito importante. Traz justiça para o campo. O objetivo dele basicamente é esse. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Irineópolis, Francisco Heraldo Concol, integra a Federação dos Agricultores do Estado e também é produtor de fumo. Para ele, a aprovação do projeto é fundamental para os agricultores. Hoje temos tecnologia, temos todas as orientações que precisa, temos variedade, temos tudo o que precisa para produzir. E a hora de vender geralmente é um momento tenso. Por que é tenso? Porque geralmente, quando ele vai vender, ele leva o tabaco dele na empresa e lá é classificado esse tabaco e ele fica numa situação muito desigual junto às empresas, porque é um momento ali onde a empresa está dentro da casa dela, que é ela que manda, é ela que define todas as regras. Então, por que a classificação do tabaco na propriedade? Para que tenha um equilíbrio nessa negociação. Uma lei semelhante já está em vigor no Rio Grande do Sul. A presidente da Câmara Municipal de Irineópolis, Eleni Baum, está à frente de um movimento de lideranças da região pela aprovação do projeto do deputado. Quando não acontece essa classificação do tabaco lá na empresa fumageira, os produtores têm que trazer de volta o seu tabaco, arcando com o custo do frete, o que é um custo muito alto muitas vezes para o produtor e às vezes não é só uma viagem, é uma, duas, três viagens. Com a aprovação desse projeto, ele vai viabilizar bastante. Então, a classificação é feita na propriedade do produtor, isso vai diminuir esse custo para o produtor, vai facilitar bastante para o produtor. Isso vai evitar também que essas famílias têm que percorrer às vezes 100, 200 quilômetros para ir até a empresa fumageira, o que vai às vezes até evitar de acontecer acidentes, alguma coisa assim. Então, isso vai viabilizar bastante para o nosso produtor de tabaco. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais também reforça o prejuízo que fica com os agricultores. Geralmente se leva a prejuízo. Por quê? Porque as empresas, quando elas precisam, quando o mercado está compradora, a demanda está grande, eles pagam aquilo às vezes até que o tabaco não vale, às vezes até melhora uma classificação. Quando o tabaco está com uma demanda pequena, eles acabam judiando do produtor e o produtor tem que vender aquele preço. Por quê? Porque já está lá dentro da empresa, trazer esse tabaco para casa é um problema muito sério, acaba perdendo qualidade e acaba dando mais despesa ainda e ele acaba ficando uma desvantagem muito grande. Santa Catarina é responsável por 20% da produção nacional de tabaco. 55 mil famílias catarinenses trabalham no cultivo do produto. Irineópolis tem 10 mil habitantes e aproximadamente 2 mil famílias cultivam fumo. Na última safra, elas colheram em torno de 10 mil toneladas. Itaiópolis e Canoinhas, outros dois municípios da região, estão entre os maiores produtores do Brasil. O deputado Sargento Lima destacou a importância deste debate. É importantíssimo mesmo. Eu acredito que não tem como se elaborar um projeto sem que ele tenha o envolvimento da sociedade. E esse projeto tem 100% de envolvimento social.